Você fala ali que você transou com um produtor de programa de TV para conseguir um trabalho que isso era totalmente legítimo. Tudo bem por aí? Esta é a Rádio HDH e nós vamos falar agora de uma revelação muito polêmica da Vera Fischer. Ela estava conversando com o Tel, um podcast chamado Tete a Tel. O Tel é filho da Marília Gabriela e ela faz uma revelação a respeito dos bastidores da TV lá nos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80. A notícia está aí, mas do nosso jeito. Dá um play. E aí, beleza? Supernaça por aqui. Esta é a Rádio HDH. Antes de eu passar para você aí, revelar esta polêmica desta maravilhosa atriz que é a Vera Fischer, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, comentar e principalmente se inscrever no canal. A gente está crescendo aos pouquinhos, parece que o pessoal está curtindo o conteúdo, mas é importante que você comente para saber a sua opinião. Vamos lá então? Qual é a revelação bombástica que Vera Fischer fez no podcast do filho da Marília Gabriela? Dá um play. Você fala na sua entrevista para a Playboy, que inclusive tinha a Sandra Bré que morreu de AIDS, acho que todos esses sinais, para falar de assuntos. Você fala ali que você transou com um produtor de programa de TV para conseguir um trabalho que isso era totalmente legítimo. E você, enquanto que você foi jurada, foi antes do Flávio Cavalcante que você tinha esse programa? Foi antes. Como é que é isso na tua cabeça? Você não se sentia usada, abusada, objetificada? Eu sentia. Eu sentia, mas eu acho que assim, os fins justificam os meios, acabou. Então assim, eu queria me ver livre logo disso. Então eu falei assim, isso aqui é só uma etapa, estou passando por isso. Então assim, não havia, claro que havia um rancor, você sente ódio disso, você sente ódio. Mas assim, a sorte é que o tempo passa e você continua viva, cheia de saúde, beleza, e a pessoa deve estar onde? Ela comendo minhoca, não sei, né? Então assim, isso, olha, tudo sempre passou para mim. Enquanto eu vivia mesmo os horrores, eu passava por eles também, porque eu sempre tive que trabalhar. E eu não sou uma pessoa de ficar reclamando muito, ficar fazendo muita análise. Eu já fiz também, porque precisei. Mas, sabe, eu tenho um lado que eu preciso ser estudada pela ciência, porque eu decodifico as coisas com muita rapidez. Então assim, sofre mortalmente aqui, logo em seguida você está uma fênix. Então assim, sempre foi assim para mim. E você, o que achou dessa sinceridade da Vera Fischer? Curta, compartilhe, comente e principalmente se inscreva no nosso canal. Vem para o HDH. A gente fica por aqui, em volta, quando alguma bombinha estoura.